Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre o ensino da história e da cultura africana aqui no nosso país, sobre diversidade étnico-raciais. Como é que é a situação no nosso país? Os currículos atuais na rede de ensino contemplam essa questão? Existe uma lei no país, a Lei 10.639, que prevê o ensino de história e da cultura africana no país. No Brasil, ela é atuada? Como é a situação? E aqui na Amazônia? Como é a situação atual? Nós vamos conversar tudo isso com uma especialista nesse campo. É a professora Helena Rocha. Ela é mestre em Teoria e Pesquisa de Comportamento, é coordenadora do curso de Especialização em Educação para Relações Étnico-Raciais do Instituto Federal do Pará e é coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Professora, bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui para a gente conversar desse tema que é tão atual. Boa tarde. Bem-vinda, então. Vamos conversar um pouquinho sobre o discurso. Muitas vezes, ao longo dos anos, ao longo da história da humanidade, principalmente aqui na história do Brasil, existe uma certa discriminação, uma certa polêmica quando se fala de negro, com relação à inserção do negro na vida social, na sociedade. E eu queria saber, qual é a origem desse preconceito que existe hoje em relação à cultura e à história africana no nosso país? Bom, isso aí está datado de muito tempo. E em filósofos como Hegel, em cientistas como Linneu, em filósofos como Locke, John Locke, a gente já observa essa questão do discurso, de um discurso único, que é o discurso de quem olhou só um lado da África e é um discurso do dominador. Então, a história, ela passa a ser contada a partir do olhar de quem é do vitorioso. E quem é o perdedor, ele deixa de ter história. Então, quando você observa a história da África, contada apenas pelo viés negativo, da fome, da miséria, da AIDS, que é uma África selvagem, em que a gente imagina que tem leões à solta, tigres à solta, feras à solta, isso aí é um discurso único. Não que não seja verdade que na África existam fome, guerra, conflitos, miséria, AIDS. É verdade, existe sim. Assim como no Brasil, existe o Brasil desenvolvido e, ao mesmo tempo, coexiste o Brasil subdesenvolvido. O Brasil das favelas, dos subúrbios, dos lixões. E esse discurso único, quando ele é contado repetidas vezes e por um viés só, ele se torna verdade. E, no caso da África, o lado que foi repassado, tanto pelo historiador, quanto no livro didático e pela escola, pelo currículo da escola, é essa África da miséria. A África produtora de diamante, a África berço da humanidade, a África da civilização mais poderosa em termos de conhecimento, que é o Egito, que é um dos países que compõe o continente africano, é praticamente invisibilizada pela escola, quando atrelada ao continente africano. Porque o Egito, ele é estudado, dentro da história antiga, desatrelado do continente africano. Ele vira unidade separada no livro didático. Então, quando a gente observa como é que... Um exemplo pela mídia. A Cleópatra. Ela foi uma rainha, para a sua época, com pensamentos avançadíssimos. E, quando a mídia traz o cinema, em forma de cinema, essa Cleópatra, ele torna a Cleópatra com um fenótipo eurocêntrico, branco. E, na verdade, a Cleópatra verdadeira, ela era baixinha, negra, e ela não compunha esse perfil de beleza. Não era Elizabeth Taylor, era outra figura. Isso, outra pessoa. Então, quando esse discurso é repetido diversas vezes, apenas o viés negativo, aí é preocupante. Agora, ele não deixa de ser verdadeiro. Depois desse discurso tendencioso, muitas vezes, é apresentado nos livros, nos filmes, como você diz mesmo. Quer dizer, ao longo dos anos, ao longo da década, isso vai formando uma opinião deturpada, quer dizer, a própria população, a sociedade, vai tendo um viés deturpado da realidade. Com certeza. E aí, daí a necessidade de uma lei, para que o professor e a escola passem a tratar do lado real, verdadeiro e positivo, do continente africano, dentro do locus do conhecimento que é a escola. Sim. Quer dizer que, com a aplicação, nós falávamos da lei 10.639, de 2003, quer dizer, nós temos uma década, vamos dizer, dessa atuação. Mudou alguma coisa? Como é a situação atual frente a essa lei que veio regular esse tipo de discriminação ou divisão um pouco deturpada dos fatos? A lei, ela foi implementada em 2003. Só que, as diretrizes curriculares nacionais para implantar na escola, para mostrar para a escola como fazer, ela é de 2004, através do parecer e da resolução do Conselho Nacional de Educação. Sim. E, em 2007, o governo federal, através da Secretaria de Diversidade, a antiga SECAD, hoje é SECAD o nome, a nomenclatura, e eles fizeram uma pesquisa para tratar dessa implementação da lei. Na escola se efetivava-se realmente. E nessa pesquisa encontraram-se dois entraves. O primeiro entrave, na formação inicial do professor. Os cursos de licenciatura, eles não tinham conteúdos, nem disciplinas, que instrumentalizassem o professor para ele estar dentro da sala de aula fazendo o trato positivo da ave. Certo. Quer dizer, faltava essa preparação, esse material também. Isso. E, ao mesmo tempo, esse professor, tendo essa lacuna, ele necessitava de formação continuada. Esse é um entrave. O outro entrave, material didático inadequado. Então, os livros didáticos, eles mostram, mostravam a África e o pouco que mostravam em capítulos dos seus livros, com imagens, mostrando um discurso de inferiorização, mostrando só guerra, fome, AIDS, África Selvagem, miséria, conflitos étnicos. Um país subdesenvolvido, uma cultura também subdesenvolvida, esse tipo de interpretação. Isso, isso em 2007. E, em 2011, a Unesco, ela financiou uma pesquisa que, aqui na região norte, ela teve subcoordenações. Nacionalmente, ela foi liderada pela professora Nilmarino Gomes, que é a representante da causa étnico-racial dentro do Conselho Nacional de Educação. E, regionalmente, a professora Vilma Coelho, da UFPA, ela que liderava a pesquisa na região norte. E, ano passado, eles mostraram esse resultado, o resultado dessa pesquisa. E os resultados, eles não diferiram em nada da pesquisa realizada em 2007. Os professores apresentam lacuna na formação inicial, necessidade de formação continuada. Os livros didáticos ainda não estavam adaptados e adequados. E o professor, na ausência da formação inicial, ele passava a agir de improviso. Que improviso é uma categoria que a professora Coelho, na sua tese de doutorado, ela coloca. Que o professor, quando ele não domina, não tem domínio sobre essa questão, ele age por improviso. Então, a pesquisa é de 2011. E, hoje, nas nossas escolas, o que a gente observa? Uma parcela de professores que já apresentam domínio, e aí eu vou para a instituição onde eu procedo, que é o Instituto Federal do Pará. Então, lá nós temos cursos de formação de professores. E, desde 2007, nós temos uma disciplina obrigatória de 40 horas. Desde 2007? Desde 2007. E essa disciplina, ela é obrigatória nos cursos de formação de professores. Então, o professor sai de lá com uma formação sólida para fazer o trato com as relações étnico-raciais na sala de aula. Ao mesmo tempo, desde 2007, a gente oferta para aqueles professores que já estão atuando um curso de pós-graduação, lato senso, especialização em educação para as relações étnico-raciais. Então, ao todo, a gente já formou, entregou para o mercado de trabalho, cerca de 500 docentes capacitados numa especialização de 400 horas. Todos os níveis de ensino? Para a educação básica. Educação básica. Educação básica. E esse professor, a última turma que está saindo agora, 2012, com 50 alunos, cursaram 400 horas de matriz curricular. E eles estão apresentando o resultado, uma materialização dessa intervenção acerca da África de forma positiva no evento que está acontecendo lá no Instituto Federal do Pará. E hoje, especificamente, o dia de hoje é desde o dia 20, mas especificamente hoje, eles estão desde 8 da manhã até as 20 horas, apresentando jogos com tecnologias de ponta e manual, ensinando como jogar às pessoas que forem até lá, aos alunos da instituição, aos docentes também, e para as pessoas que quiserem estar prestigiando. Olha aí, é você que está acompanhando. Quer dizer que com essa lei existe um progresso, vamos dizer assim, um avanço, de certa forma, expressivo. Ou ainda, quais são as principais lacunas que ainda existem hoje? Se você fosse avaliar o fato dessa caminhada, mas ainda existe muita resistência, ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas. O que você destacaria nesse sentido? Eu iria nesses dois entraves ainda. As instituições formadoras de professores do nosso país precisariam estar modificando o seu projeto político-pedagógico, porque o parecer que advém da Lei 10.639 e a Resolução 1 de 2004, é enfática quando diz que nos cursos de formação de professores, têm que ter uma disciplina para fazer o trato com essas questões étnico-raciais. Então, se a gente for observar, no caso do Pará, o Instituto Federal sai na frente em relação à aplicabilidade disso. Agora, há problemas em relação a você, via concurso público, o governo federal disponibilizar vagas para isso. Geralmente, a gente lida com o professor substituto, que passa um determinado tempo na instituição. Esse é um dos entraves. Em relação à formação continuada, a Universidade Federal do Pará ofertou, no passado, um curso de pós-graduação, através do seu núcleo de estudos afro-brasileiros, coordenado pela professora Vilma Coelho e patrocinado pelo governo federal. E o IFPA também faz esse trabalho. Mas, quando a gente vai observar, no Brasil como um todo, esse desenho não é tão linear. Precisa de avanços. Precisa que tenha uma anuência do gestor. Precisa empenho. Precisa de motivação. O próprio professor, de se inserir, de participar. Quer dizer, essa relação Estado-município, tudo, se concentrar mais para poder trabalhar, dar mais, como é que a gente pode dizer assim, dar mais força para que isso seja atuado. Com certeza. E, assim, a SECAD, que é a Secretaria de Educação Continuada e Diversidade, que hoje é a SECAD, em 2008, ela fez um investimento maciço, 2008, 2009, na formação, para implantar a lei mesmo, para cobrar. Ela fez uma formação com os gestores dos ministérios públicos do país inteiro. Foi. Capacitou os gestores para que eles pudessem cobrar aquilo que eles soubessem, porque também não estava na formação deles essas questões étnico-raciais. E, a partir daí, a Secretaria de Política de Igualdade Racial, a CEPI, ela tem uma ouvidoria. E fazem dois anos que a gente recebe comunicado para encaminhar relatório da implementação da lei com prazo, para entrega e com anexos. Então, ano passado nós recebemos, esse ano a gente deve estar recebendo o que já está finalizando o ano. Então, é investimento. Agora, isso nos cursos de formação de professor. Agora, a legislação, ela também vai falar que nos cursos de engenharia, tecnologias, bacharelados, ele não diz que tem que ter uma disciplina obrigatória, mas que dentro da matriz curricular a gente encontre conteúdos que façam um trato positivo. Aí, um exemplo. Por que o engenheiro precisa saber sobre questões étnico-raciais? O engenheiro civil, vamos dizer. Então, o que a gente observa? Que a questão da arquitetura e de se levantar um prédio, isso é encontrado aonde? Começa aonde? Lá no Egito, com a construção das pirâmides. E a gente até hoje acha fantástico que essas pirâmides, elas existam desde aquela época, há milhares de anos, e elas sobrevivam ao tempo. E como é que o homem daquela época, que ele não tinha guindaste, cabo de aço, toda essa tecnologia, né? Isso de hoje, como é que ele conseguiu colocar pedra sobre pedra? Daquele jeito. Você vai responder no próximo bloco, tá certo? Tá, ok. Nós vamos para o nosso apoio cultural e depois retornamos com a professora Helena Rocha, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Espero por você. Estamos de volta com o Diálogo Alberto, conversando aqui com a professora Helena Rocha, que é coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Nós falávamos um pouquinho da situação da educação em relação ao ensino étnico-racial. A situação do Pará é melhor, tá melhor, tá pior, ou um pouco nivelado com todo o país? Ainda existe essa caminhada um pouco igual em todo o Brasil? A comparação é dessa linearidade. O grande entrave nisso tudo é que o professor, nós capacitamos o IFPA cerca de 500. E não só dentro da Grande Belém, mas também em 2010, nós estivemos capacitando em Altamira, em Bragança, em Abaetetuba, em Castanhal. Então, e em Belém também, concomitantemente. E esse professor que ele sai com essa formação na pós-graduação, ou que cursou a disciplina obrigatória na sua formação inicial, quando ele passa no concurso público, ele vai para uma escola fazer o trabalho dele, ele vai encontrar resistência lá. Porque é sempre assim, você vira o novato. E o novato, ele geralmente, ele demora um pouco para realizar... A novidade sempre, um pouco, as pessoas têm dificuldade, resistem, né? Resistem, a resistência. Então, há também isso como entrave. Mas, assim, em linhas gerais, o Pará, ele está nivelado com os outros estados do país. Então, ainda tem muito a avançar. Se a gente for olhar em relação à grande população de professores, tanto os que estão atuando, necessitando de formação continuada, quanto os que estão dentro das universidades, o número que a gente capacitou, ele é pequeno demais. A situação das universidades, no ensino superior, assim, vamos dizer, de modo geral, em relação a esse tema, tem crescido? Como é a situação aqui no Pará e na região norte, em relação ao ensino étnico-racial? Enquanto disciplina obrigatória no currículo de formação de professores, o Instituto Federal do Pará faz. Não há notícia de outra universidade ainda. Estou falando através da pesquisa mais recente, que é de 2011. O resultado sai em 2011. Então, não há visualização das universidades públicas. As públicas. As particulares, eu não sei te informar. Então, teria que ter um avanço muito grande em termos da obrigatoriedade. Mas aí, há aquela questão. Não oferta na formação de professor, a disciplina obrigatória, por que não quer? Às vezes, você quer fazer oferta, mas entra naquela questão, na distribuição de vaga do governo federal para aquela área do conhecimento. Então, há um entrave. Não é uma coisa tão fácil. Agora, esse entrave, porque uma lei de 2003, 2004, como você dizia no início, que deveria ser aplicada essa norma. Por que essa resistência tão grande, você analisando pela experiência disso concretamente? Quer dizer, a gente vê, talvez, o Estado, em nível federal, em nível municipal e estadual, não se interessa muito para criar. Ou então, a própria rede de ensino, vamos dizer, os professores ou os alunos, não criam essa dinâmica para que se insira esse tipo de projeto na rede de ensino? Como é que você analisa isso? Porque é uma norma, uma lei que deveria ser aplicada. Quer dizer, aí já começa aquela questão de, em algumas disciplinas, se tornar obrigatório, em outras, não. Depois, cada rede de ensino, ou cada universidade, ou cada escola, cria seus mecanismos. Por que existe tudo isso? Eu queria que você fizesse uma análise, porque, quem sabe, quem está nos acompanhando, como é que uma lei que deveria ser aplicada está há quase uma década para ser atuada e ainda existe essa amarração tão grande? Tudo esbarra na questão cultural, nesse discurso único que foi propagado e pela invisibilização da África no currículo. Então, se você for observar a tua formação e a minha formação, aí, se a gente voltar no tempo, lá na educação infantil, no ensino fundamental, no nosso ensino médio, que África você viu e que África eu vi? Porque, se a gente viu, foi o Egito desatrelado do continente africano e as questões negativas acerca da África. Quando a gente entra na universidade, aí você se depara, para quem vai atuar, opta pela licenciatura, você não vê de novo essa África. E aí surge, de repente, uma legislação que ela te obriga a contar a verdadeira história da África e a história do afro-brasileiro, que é aquele que já está no solo brasileiro, chegou escravizado e teve seus descendentes. Se não houve no teu currículo nem a questão da história da África, quanto mais a do afro-brasileiro, que é mais recente ainda. Então, quando o professor se vê obrigado a fazer algo, mas que a formação dele não dá conta, ele age por, ou se omite, ou age por improviso. E aí a gente vai chegar naquilo que às vezes cambia na violência que acontece dentro das escolas atualmente. Bem recente, ocorreu um fato em uma escola da Grande Belém, e a imprensa visibilizou isso, que a aluna sofria bullying em relação à cor dela e ao cabelo dela. E nunca houve intervenção direta por parte do professor. O professor sempre fingiu que não estava acontecendo nada na frente dele. Mas por que ele fazia isso? Se omitiu de alguma forma. Mas por que ele fazia isso? Porque ele não tinha conteúdo para intervir. Então você prefere se omitir. Porque às vezes você agindo no improviso, você até faz intervenções piores, mais danosas. Certo. E essa adolescente, de tanto ela ser humilhada, de tanto ela passar por bullying de apelidos e ser maltratada, e todo mundo rindo dela, um dia ela foi embora para casa e não discutiu. Quando ela volta, ela volta com uma faca. E ela tira a vida de uma outra adolescente por conta de tudo que ela havia sofrido. E isso vai para a mídia dessa forma. Mas olha, houve toda uma história anterior, uma caminhada antes, e eu não estou aqui declarando que o professor é o culpado disso. Certo. Na verdade, a legislação vai colocar, quando ela coloca que é obrigatório na escola, mas não é o diretor que está da escola que está junto com o aluno. Quem está junto com o aluno, quem é o aplicador da lei, diretamente é o professor. Então a gente começou a falar dos cursos de graduação, da formação do professor. Mas a legislação, a lei, ela vai estar falando que é obrigatório esses conteúdos em relação à África e ao Afro-brasileiro na educação básica inteira, dentro principalmente das disciplinas História, Literatura e Artes. Então, dentro dessas disciplinas, tem que haver conteúdos minimamente que mostrem o continente africano como ele é, verdadeiramente, e a história do Afro-brasileiro. Porque a maioria das pessoas, ela acha, e por força de uma educação que recebeu, tanto na escola quanto fora da escola, que o africano que veio forçadamente para cá, numa diáspora forçada, é como se ele não tivesse história nenhuma antes do navio negreiro, porque livro nenhum conta essa história, e é como se ele tivesse nascido por autogênese dentro daquele navio. E a história dele começa a ser contada com as correntes, os grilhões, e começa tudo daí. É como se ele não tivesse existido anteriormente. Não existiria uma história, uma caminhada dele no continente africano, da África. E ele não fosse detentor de conhecimento. Porque se a gente for olhar pelo ângulo da civilização egípcia, é lá que começa a medicina. É lá que começa até a transição do próprio homem, de hominídeo para sápiens. É lá que acontece tudo. Então, lá foi o berço da humanidade, lá foi o berço da maior civilização, e de onde o conhecimento descende. E, enfim, uma cultura enorme. Nessa caminhada histórica, professora, os livros didáticos hoje, eles exprimem essa realidade, conseguem exprimir esse pensamento atual, esse modo de expressar também, hoje, de uma forma que não seja discriminatória, mas que envolva todos, e que mostre também essa formação cultural, essa caminhada do negro, essa história do negro, até chegar da África para o Brasil. Toda essa caminhada. Os livros hoje expressam essa realidade? Olha, a gente tem uma pesquisa de 2011, realizada dentro do Instituto Federal do Pará, que lá a gente oferta a educação básica e educação superior. E a gente focou a disciplina geografia. Nós fomos, essa pesquisa foi publicada, ela está em livro, e nós entrevistamos o professor, o aluno, e observamos o livro didático utilizado. E tomamos como referencial teórico autores, pesquisadores, que já haviam também construído pesquisas a nível nacional sobre essa questão do livro didático. Dentre eles, Oliva, Tonini e outros. E os resultados, essas pesquisas datam de 2004, 2005, 2006. E a nossa foi de 2011. O resultado é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Novo problema. Na geografia. Então, a nossa pesquisa era o que sabe quem ensina, África, e o que entende quem aprende, África. E nessa pesquisa, os professores, eles, entrevistados, diziam que a formação inicial deles não os capacitou para essa África com um olhar positivo. Sim. Eles falaram também que livro didático, vídeos, filmes, eles contribuíram de forma negativa para a formação deles. Isso com os docentes. E que a gente constatou que a África que ele ensina é a mesma que ele aprendeu. Certo. Aí, os alunos, nós aplicamos um questionário de entrada para saber o que eles sabiam já. Eles não sabiam que Egito, não sabiam relacionar Egito com o continente africano. Eles, nós pedimos para eles adjetivarem a África. A maioria, o percentual enorme, tipo 70%, adjetivou como África Selvagem, da doença, da miséria, de conflitos étnicos, e etc. Nessa linha que eu havia falado no começo. Sim. Então, a África que estava sendo ensinada para esse aluno é a mesma que o professor dele aprendeu e que ele estava reproduzindo lá na prática docente dele. e a gente disse, bom, então o professor ensinou a África que ele, um discurso cristalizado da África que ele aprendeu na universidade, ele passa isso para os alunos, é isso que o nosso aluno está aprendendo aqui em geografia, na disciplina geografia. geografia, certo. A gente não viu história. Pode ser que o lugar de história em português seja um pouco diversa. Diferente, isso. E a gente foi para o livro didático. Vamos ver que livro didático é que esse professor utiliza? E o livro didático é de um conjunto de aproximadamente 600 imagens, nós fomos analisar as imagens e o contexto do livro que essas imagens estavam inseridas. De cerca de 600 imagens do livro, excetuando mapas, porque como é geografia era obrigatório ter mapa, nós encontramos apenas cinco figuras que faziam chamadas sobre a África. Dessas cinco figuras, apenas uma, a princípio, a gente achava que era uma figura neutra, uma imagem neutra. Mas que tipo de figura? Só para quem está nos acompanhando dentro dessa realidade para entender por que essas figuras não representavam, não expressavam a realidade concreta? Em um capítulo do livro que falava sobre desenvolvimento, por exemplo, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e também sobre tecnologia, aí mostrava uma figura do Brasil, três imagens para o aluno comparar. mostrava uma imagem do Brasil da época que as indústrias vieram para o país, do boom da indústria em São Paulo. Mostrava uma figura relacionada ao Egito, que era a figura da África, do Egito. E como falava de tecnologia, a gente pensou que era uma figura neutra. Mostrava o papiro, só que o que mostrava do papiro era um escravo carregando aqui atrás um cesto com a planta, e isso chamou a atenção. Eu disse, tá, mas papiro, eu estudei isso, mas Egito, tecnologia, inserido em tecnologia, África, teria que estar a pirâmide, teria que estar a cirurgia de crânio, de cérebro que eles já faziam lá. Teriam que estar, por exemplo, a questão da astronomia que lá começa. Teriam que estar outras questões e não um escravo carregando papiro. E a gente vai observar também outra figura que remete às grandes navegações. Sim. E quando você vai observar a comparação que o aluno vai fazer em relação à tecnologia, a tecnologia que foi colocada para representar a África, ela é muito rudimentar se for comparada com o conhecimento que o egípcio tinha. Então, é nesse sentido a adjetivação. Quando ia falar também sobre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, a figura da África que aparecia era uma figura num campo de concentração num determinado país africano em que os voluntários estavam servindo uma espécie de sopa dentro de um balde de plástico em cima de uma lona e várias crianças estavam sendo servidas com uma concha dentro de uma vasilha bem rudimentar em um caldo tipo sopa assim, bem fino e essa era a África que era mostrada para reforçar a questão da fome do subdesenvolvimento. Então, figuras escantes nesse sentido e que reforçavam a questão do papel cristalizado que foi destinado ao continente africano pela escola pelo livro didático. E aí, como mudar isso? Vai responder no próximo bloco. Nós vamos para o nosso apoio cultural e no terceiro e último bloco nós vamos falar também um pouquinho sobre o núcleo de estudos afro-brasileiros com a professora Helena Rocha. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto hoje conversando com a professora Helena Rocha que é coordenadora do núcleo de estudo afro-brasileiro sobre a questão da diversidade étnico-racial e o ensino o currículo na rede de ensino como é que anda em relação a esse tema. Como ela estava falando no final do segundo bloco desse estudo que foi feito principalmente no campo da geografia que você queria concluir. Em relação ao livro didático então como fugir dessa cristalização de lugar que o próprio livro didático coloca a África em relação às questões aos estereótipos negativos que são verdadeiros torno a falar mas a África ela não é só somente isso então o outro olhar o outro discurso que mostrasse a África como produtora de diamantes como produtora de petróleo e outras questões que a África tem sua riqueza isso não é mostrado seria que o negro participasse da elite pensante do país do local aonde se produzem os livros didáticos das grandes editoras das comissões que vão elencar e dizer quais são os 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 materiais necessários os conteúdos necessários para estarem no livro didático de série X então quando nós tivermos dentro dessa comissão representantes nossos e que eles tiverem voz aí talvez comece a mudar alguma coisa mas existe uma sensibilização maior em relação ao tema em relação a apresentação desse tema não existe professora mas há livros há coleções recentes que fazem uma abordagem já e assim tem três tipos de olhar sobre essa questão da história da África da historiografia da África tem um olhar da superioridade é a corrente da superioridade aliás da inferioridade africana que é o olhar do dominador de fora para dentro tem a corrente da superioridade africana que a história é contada lá de dentro para fora que não leva em conta as influências dos outros continentes sobre a África que pode ser considerada como afrocentrismo assim como a de fora para dentro o eurocentrismo e há uma corrente elas coexistem ao longo até hoje certo interessante mas há a corrente dos novos estudos africanos e a corrente dos novos estudos africanos ela ela mostra a África a partir de fatores endógenos e recebendo a influência dos fatores exógenos que é essa África que deveria ser mostrada que deve ser mostrada a África é existente toda a contribuição que ela deu para o mundo desde como berço da humanidade a sua história as suas especificidades bastaria pensar aqui na história do país a contribuição a riqueza de valores no campo da cultura no campo da arte no campo da música da tecnologia a população a última pesquisa do IBGE fala da população negra e parda mais de 50% então uma contribuição muito grande que precisa ser cada vez mais valorizada e mostrar que visibilizada sem dúvida e se a gente for raciocinar em relação já saindo da África em relação ao Brasil realmente ao órfão brasileiro o ciclo da cana-de-açúcar só deu certo aqui porque o negro que chegou aqui africano ele ele trouxe tecnologia ele sabia como manipular um moinho então quem inventa na verdade quem traz a tecnologia é um escravo só que a condição dele de escravo não permitia que ele se colocasse como produtor do conhecimento a tecnologia inventada por ele trazida por ele ela é apropriada pelo dominador e o discurso do dominador que é válido que é do colonizador vamos aproveitar para falar do núcleo de estudos afro-brasileiro do Instituto Federal do Pará esse NEAB quais são as principais ações o que é esse núcleo para quem está nos acompanhando conhecer qual o trabalho que esse núcleo realiza tem uma legislação datada de 2009 que é o plano nacional de implementação das diretrizes curriculares para o estudo da educação para as relações étnico-raciais esse plano de 2009 ele advém da lei de 2003 advém do parecer de 2004 e da resolução de 2004 então nessa caminhada cria-se o plano e lá no plano está dizendo que as instituições de ensino superior há que haver um núcleo de estudos afro-brasileiros ou grupo correlato que no caso aqui no Pará nós temos os correlatos que são o GERA que é o grupo da professora Vilma Coelho liderada por ela na universidade e há o GEAM que é o grupo liderado pela professora Zélia Amador de Deus e pelo professor Jorge e há o núcleo de estudos afro-brasileiros no Instituto Federal do Pará no campo você é coordenadora do qual eu coordeno então essa legislação ela vai dizer que o núcleo de estudos afro-brasileiros ele tem que ser um auxiliar no ensino para observar a implementação da lei e auxiliar na pesquisa que é esse resultado que eu estou te mostrando da nossa pesquisa de 2011 que pode ser tanto dentro do campus do nosso instituto mas também fora há pesquisas da nossa pós-graduação como resultado tanto quilombos mais amplos para além mas a gente se preocupa em detectar os problemas e fazer a intervenção depois e na extensão na extensão em que sentido pegar todo o conhecimento produzido dentro do instituto e levar para a comunidade para mostrar como fazer o trato com as questões raciais que é isso que eu falei para vocês que os alunos da pós eles estão mostrando hoje como reverter essa situação dessa África desse discurso negativo estereotipado através desses jogos que eles produziram com pesquisa no ensino para que os professores da rede pública estejam ao visitarem eles conheçam como fazer a intervenção então a gente faz extensão mostrando para a comunidade não só nesse evento que a gente está fazendo por ocasião do novembro mas também em outras ações que nós realizamos como visita a comunidade esquilombolas como a visita às escolas e outras questões também como existe esse intercâmbio como é que acontece esse intercâmbio também assim em relação a produção literária africana e depois nesse intercâmbio ligado assim nas várias academias nos vários campos de estudo e pesquisa você citou o núcleo da qual você é coordenadora mas também essas outras duas professoras que coordenam o seu grupo como é que é feito esse existe uma relação um intercâmbio que ajude quer dizer que multiplique esses talentos para que a sociedade receba um benefício maior essas informações cheguem ao povo cheguem à sociedade de um modo geral nós pesquisadores negros pertencemos a uma associação nacional chamada Associação Brasileira de Pesquisadores Negros que são os pesquisadores que fazem trato com essas questões étnico-raciais em todas as áreas do conhecimento na engenharia na sociologia na filosofia na pedagogia e todos os anos tem encontros e reuniões e também participamos de um consórcio chamado consórcio dos NEABs nacional dos NEABs e esse consórcio NEABs é a sigla dos núcleos de estudos afro-brasileiros então esse consórcio ele abarca todos os núcleos de todas as universidades e institutos federais do país e há reuniões houve recente agora em julho o evento em Santa Catarina que reuniu todos esses NEABs e vai agora acontecer em 2014 o evento que Belém vai sediar e nós fazemos parte então isso vai acontecer com a ajuda dos dois grupos da universidade e com a ajuda do núcleo do Instituto Federal do Pará e a gente está interligado a professora Vilma Coelho ela é a nossa representante ela é a vice presidente desse consórcio e a nível nacional a gente se articula e se se retroalimenta e retroalimenta pesquisas e agora como esse encontrão Congresso Nacional de Pesquisadores Negros a próxima versão 2014 vai ser em Belém que vai ser sediado já houveram reuniões que a professora Vilma já convidou já convocou os grupos as universidades para estarem presentes como forma de organizar o evento então a gente não trabalha dissociado a gente trabalha assim concatenados e com objetivos porque na legislação vai dizer o que o núcleo pode fazer na educação profissional que é a especificidade da instituição que eu trabalho que é a educação profissional vai estar dizendo como é que o núcleo pode estar agindo na educação básica dentro da universidade qual é o papel dele até onde ele atua em termos de produção de conhecimento auxiliando também o governo do estado em parceria com o que aqui em Belém aqui no Pará nós temos a coordenação de igualdade racial que funciona dentro da Seduc e a gente tem link com a coordenação e os outros grupos também os outros núcleos também tem e é um dos papéis do NEAB estar nessa articulação e mostrar o que que tem de inovador o que que a pesquisa feita dentro das universidades e dos institutos pode beneficiar os professores da rede isso é interessante e como chegar né esse resultado dessas pesquisas desses estudos chegue a comunidade ao público um alvo qual é o principal anseio você como pesquisadora para que esse estudo para que essa difusão essa conscientização em relação ao estudo da África em relação à importância do negro chegue a todos você como pesquisadora que trabalha diretamente como é que isso pode ser mais valorizado mais sentido por todos que anseios você tem em relação a isso olha a gente já está nesse trabalho com um grupo de professores com alunos da graduação alunos da pós fazendo intervenções com projetos na instituição e fora da instituição o NEAB existe desde 2005 dentro do instituto é isso então são são sete anos de trabalho caminhada já sete anos de caminhada então há avanços e há pontos que a gente percebe que a caminhada ela ela é muito lenta ainda então o grande anseio na verdade é que essas pessoas capacitadas pela gente tanto na graduação quanto na pós-graduação e quanto aqueles que bolsistas que atuam com a gente tanto no ensino quanto na monitoria quanto na pesquisa quanto na extensão que eles sirvam de multiplicadores então quando a gente observa por exemplo alunos nossos que passaram em concurso público que estão sendo chamados e que eles dizem professor agora a gente vai pra lá e vamos vamos fazer acontecer então essa motivação dele mostra que o trabalho não é em vão agora é óbvio que ele vai entrar se deparar com a resistência se ele vai ter força de vontade suficiente enquanto profissional pra fazer esse mesmo trajeto perseverar perseverar já é uma outra história mas assim enquanto formador de multiplicadores a gente está fazendo o nosso papel agora eles vão ter que fazer o trabalho deles lá no campo de atuação deles e o resultado a gente não vai ver hoje e até porque essa questão da implantação da lei 10.639 ela já vem em 2003 nove anos de promulgação de promulgação e porque a gente observa que nove anos ainda não foi implantado definitivamente que eu estou falando 100% mas é porque a gente está atuando com a subjetividade educação é subjetivo e educação ela não é materializada e executada só pela escola se a gente vai falar em educação a gente tem a influência do aparelho ideológico escola do aparelho ideológico estado do aparelho ideológico mídia do aparelho ideológico religioso quer dizer uma mudança cultural uma mudança de paradigma então não existe tempo isso então a gente tem que ver que a África é essa que está sendo mostrada pela televisão pelo cinema pela internet hoje qual é essa África e qual é essa África que está sendo propagada para esse esse ser humano esse cidadão dentro do aparelho ideológico religioso como é que as igrejas tratam isso como é que o aparelho ideológico do estado trata isso porque a escola o aluno só passa quatro horas dentro da escola o restante do tempo as vinte horas restantes se ele dorme oito tem um restante que ele passa fora da escola os contatos sociais nos relacionamentos então na verdade a legislação ela vem com foco dentro da escola mas e as outras influências então não há uma legislação que ela por exemplo ela organize que ideias vão ser passadas de determinado conteúdo dentro desse veículo então não tem esse policiamento então a escola ela exerce pouca influência certo mas é um veículo poderoso poderoso que pode ser trabalhado professora eu gostaria de agradecer muito passaria aqui mais tempo porque o tema é muito tenho certeza que você que nos acompanhou em casa deve ter gostado porque se viu também como reflexão é um tema importante que precisa a gente refletir e cada vez mais a sociedade toda participar deixo uma palavra final que eu quero dirigir ao nosso telespectador sobre a importância desse estudo dessa inserção da diversidade étnico-racial eu agradeço o convite e o público que quiser ainda estar com a gente lá no Instituto Federal do Paranocampus Belém para estar visualizando o resultado que esses alunos trabalharam em relação a mostrar materializar como trabalhar essa África de forma positiva e também a gente vai ter um evento cultural que encerra o evento às 20 horas e agora nesse exato momento a gente está lá com a professora Zé Llamador de Deus do GEAN proferindo uma palestra acerca da questão da participação africana aqui na região amazônica e também colocamos o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros à disposição para qualquer pessoa que quiser manter contato através do nosso site www.neab.ifpa.edu.br repita para quem quiser anotar www.neab.ifpa.edu.br Pronto professora muito obrigado foi uma alegria nosso bate-papo aqui sobre esse tema nós conversamos com a professora Helena Rocha que é coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros um grande abraço obrigado pela audiência pela preferência aqui no Diálogo Aberto e na programação da TV Nazaré e até o próximo programa até lá obrigado obrigado